Punga 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 P E as novinha vai Finga de finga de finga de finga de finga de quatro E as novinha vai Finga de finga de finga de finga de finga de quatro Betbo, betbo tá tudo escuro os vizinho não entende nada Betbo, betbo tá tudo escuro os vizinho não entende nada Só escuta o gemido barulho da colocada Colocada, 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 colocada Colocada, 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 Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite